No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal mantém validade de lei que autoriza a autonomia do Banco Central. Enquanto isso, o julgamento sobre marco temporal dos territórios indígenas é retomado, mas postergado para a próxima quarta-feira após reeleitura do voto do relator Edson Fachin. Atentado em aeroportos de Cabul, no Afeganistão, assumido pelo Estado Islâmico, deixa mais de 60 mortos, entre eles 12 militares estadunidenses. Essas e outras notícias, na edição desta sexta-feira, 27 de agosto, ano de 2021, do Programa Faixa Livre. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como vocês bem sabem, no último dia 25, foi celebrado o Dia do Soldado no nosso país, data que homenageia o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, uma figura que dispensa comentários. E como é de costume, o comandante do exército fez um discurso para sua tropa lá em Brasília. Talvez um dos mais importantes dos últimos tempos, dadas as circunstâncias que o país enfrenta, em meio a uma ameaça de golpe do bolsonarismo. E a jornalista Thais Oyama, do site Wall, fez questão de reproduzir na sua coluna publicada ontem o tom do discurso do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O título do texto, que eu leio agora para vocês, é O Dilema do Comandante Paulo Sérgio será, em breve, o Dilema do Exército. O comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, fez um discurso dúbio ontem na cerimônia do Dia do Soldado, no quartel-general do Exército, em Brasília. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que chegou mudo e saiu calado, o comandante pesou, mediu e azeitou cada palavra do seu discurso, de modo que elas se amudassem, tanto à Constituição quanto aos ouvidos do comandante supremo das Forças Armadas, como o general se referiu a Bolsonaro. Ninguém, nem mesmo Bolsonaro, discordará de que o comandante do Exército deve se posicionar em defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, como disse Paulo Sérgio. Tampouco soará controversa a afirmação de que o comandante da Força Terrestre anseia pela tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento do país. Nada a situação da pátria, porém, a menção à palavra estabilidade foi o que mais chamou a atenção no escrutínio que se fez no discurso do general. Quem anseia por estabilidade reconhece a vigência do seu contrário e, nesse caso, quem seria hoje o fator de instabilidade no país, na opinião do comandante? Bolsonaro? Não necessariamente. O alto comando do Exército, o colegiado de generais quatro estrelas que Paulo Sérgio chefia quer distância do presidente. Esses generais, comandantes de área e, portanto, de tropas, são terminantemente contra qualquer projeto golpista e, se dependesse de grande parte deles, há muito o general Paulo Sérgio já teria pedido o boné para não ter de cumprir certas ordens do presidente. Se há algo, porém, que une Bolsonaro e essa cúpula do Exército é a convicção de que ministros do Supremo Tribunal Federal vêm errando em suas decisões ou extrapolando seus limites constitucionais. Os casos da anulação das condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato e as prisões do deputado Daniel Silveira e do ex-deputado Roberto Jefferson são os exemplos mais frequentes citados pelos militares. Bolsonaro já ameaçou mais de uma vez desobedecer ordens que venham da corte. Na mesma linha, especialistas como o ex-ministro da Defesa Raul Jungmann prevêem, no cenário mais pessimista, uma colisão entre o Exército e o STF, no caso, por exemplo, de um governador adversário do presidente solicitar a ação das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. O STF autorizaria a ação, mas o presidente da República, o único que pode ordenar sua execução, não o faria. No desfecho de todas essas situações estará o Exército. E na ponta do Exército estará o general Paulo Sérgio, a quem cabe a última palavra nas decisões da Força. A instituição e seu comandante têm tentado manter distância de Bolsonaro e da política, mas Bolsonaro e a política podem forçar tanto o Exército quanto seu comandante a ter de se posicionar em breve, e sem dubiedades. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes, Bandeirantes, 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br Ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Aker. Henrique Aker, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia à nossa querida Celeste, Natália, todo o pessoal da Band, produção do programa Faixa Livre, e um bom dia sempre especial aos nossos interespectadores. Henrique, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós aqui no Brasil estamos em meio a um tsunami chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho falado muito aqui no programa em retrocesso civilizatório, mas o que o país atravessa hoje vai além disso. Fica até difícil classificar esse cenário como presidente inepto, mergulhado em denúncias de corrupção no seu governo, incapaz de dar respostas à crise econômica e social que está colocada e com o projeto autoritário sendo gestado. Nas últimas semanas, até houve reações do judiciário, mas que pouco resultaram em uma mudança de postura do Jair Bolsonaro e de sua horda. Ao mesmo tempo, tivemos a confirmação da recondução do Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral da República, o que traz algum alívio para o ex-capitão, já que o PGR tem se mostrado afinado ao discurso dele. Essa movimentação recente das peças do tabuleiro institucional lá em Brasília, Henrique, tem apontado para que tipo de cenário, na sua opinião? Veja, Anderson, é preciso que a gente entenda, do meu ponto de vista, que o Bolsonaro, o bolsonarismo, o projeto bolsonarista no Brasil, da extrema-direita, ele não se move preocupado com as grandes questões, nem no plano internacional, nem no plano nacional. Não há política para absolutamente nada, desde que esse governo tomou posse. A grande preocupação do Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de governo, é agradar aos aliados. Então, tira os militares da reforma da Previdência, mantém a pensão, como é que se chama? O benefício de aposentadoria do militar, do mesmo jeito que o seu salário, seu último salário. promove relações estreitas, cada vez mais estreitas, com os bispos das grandes denominações neopentecostais no país, estreita relações com agronegócio, incentiva essa história de clube de tiro, compra de armas, incentiva essa visão mais reacionária, mais conservadora na tropa, tanto nas forças armadas, quanto nas polícias militares. Esses têm sido os grandes movimentos do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o objetivo da extrema-direita, eu venho dizendo aqui, é gestar um conflito permanente com as instituições democráticas, é levá-las ao esgotamento, e com isso, conduzir a uma saída autoritária. A teoria que está por trás disso é a teoria do contra-golpe, que é a mesma que eles utilizaram em 64. É a mesma que foi utilizada em 64. As coisas estão ruins ou não estão melhores? A explicação do bolsonarismo é essa. As coisas não estão melhores ou estão ruins no Brasil? Não é por conta do governo Bolsonaro. É por conta dos comunistas que estão nos governos estaduais, dos comunistas que estão no judiciário, dos comunistas que estão na mídia, dos comunistas que eles veem em todos os lugares. Essa teoria primária solidifica, ela junta em torno do bolsonarismo e de Bolsonaro os setores mais conservadores, mais atrasados politicamente. Só que, além disso, no momento que a gente está vivendo na conjuntura do Brasil, ela também atrai esses grupos neopentecostais. que estão colados com o bolsonarismo, tanto no Congresso Nacional, com a bancada evangélica, quanto aqui embaixo, com os cultos, com os pastores, com os bispos, etc. Então, essa tentativa, essa tentativa de influir na Procuradoria Geral da República, de influir no STF e tudo mais, é uma tentativa de ir construindo pontes. Na PGR, a recondução do Augusto Aras, que, do meu ponto de vista, foi uma coisa, a reação das oposições foi pífia, dentro do Congresso Nacional. Talvez porque muitos deputados, senadores, na verdade, a sessão foi no Senado, temam alguma coisa, ou tem o rabo preso, enfim, com iniciativas que a Procuradoria poderia tomar contra si. E, no STF, aquela história do terrivelmente evangélico, eu preciso de um ministro terrivelmente evangélico, para quê? Para agradar os evangélicos, que são sua base de apoio. Então, toda a movimentação do governo Bolsonaro vem no sentido de consolidar essa base de apoio que ele tem. Agora, Henrique, algo que nós precisamos registrar e tentar entender o que pode representar foram essas pequenas rusgas, digamos assim, entre o chefe do Executivo e os parlamentares. Primeiro, naquele desfile de veículos militares pela esplanada dos ministérios, quando da discussão do voto impresso na Câmara em uma clara tentativa de intimidação de deputados. Depois, o Bolsonaro vetando o fundo eleitoral bilionário no orçamento do ano que vem, para completar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, arremessado no colo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso porque eu nem citei esse entreveiro nas discussões sobre a mudança das regras do imposto de renda, que o Arthur Lira já tentou colocar três vezes em votação, sem acordo. Dá para considerar que houve um estremecimento, um abalo, nessa relação entre o Jair Bolsonaro e o Congresso, Henrique. Isso pode trazer algum tipo de problema ao ex-capitão? Ô Anderson, para governar nesse país, desde a retomada da democracia, da nossa tímida, frágil democracia, diga-se passagem, desde o governo Sarney, eu disse isso aqui em outras ocasiões, quando o Sarney distribuiu emissoras de rádio e concessões de televisão para todo o país, através dos parlamentares, deputados, para ganhar mais um ano de mandato, se constituiu o que a gente conhece hoje como Centrão. Desde lá para cá, todos os governos, todos os presidentes, acabaram sucumbindo à pressão do Centrão. Para você ter uma ideia, está se falando hoje de construir um partido do Centrão, que reuniria o PP, parte do DEM, PSL, talvez PRB, não sei ainda, eles estão discutindo lá, que seria a maior base dentro do Congresso Nacional. Agora, o Centrão tem um pé dentro e um pé fora do governo. Ele tem sempre essa... porque essa gente se move exclusivamente pelo objetivo de captar recursos do orçamento público através de emendas e cargos que lhes deem pontes dentro dos ministérios para obter vantagens, contratos, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí com o Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde. Então, o Centrão, ele é produto dessa incapacidade que a democracia brasileira teve, suas limitações, de gestar partidos políticos com programas, com projetos, com objetivos para debater o futuro, o presente e o futuro do país. Então, o Bolsonaro, ele sabe que só pode contar com o Centrão para, enfim, para evitar o seu impedimento, para evitar que o processo do contra o Flávio Bolsonaro avance, enfim, para evitar coisas piores. E sabe que o Centrão está ali com ele exclusivamente por interesses objetivos, grana, cargos, emendas, etc. Nada mais além disso. Agora, essa aliança é frágil e o Bolsonaro não vai se limitar a ela. Ele vai tentar empurrar o clima de tensão permanentemente, inclusive dentro do Congresso Nacional. Isto cria dificuldades. Tanto é que agora já se fala que existe um debate dentro do Centrão entre os que tendem a ficar com o Bolsonaro em 2022 e os que já duvidam que esse seja o melhor caminho para eles. Porque, afinal de contas, os caras têm que se reeleger, eleger seus governadores, enfim, seus mandatos, essa história toda. Então, o clima de tensão dentro do Congresso Nacional também não é um problema para o Bolsonaro. O problema para o Bolsonaro seria se o Centrão disseram, olha, está suspenso o nosso acordo. mas o Centrão não se move por política. O Centrão se move exclusivamente, pelo menos até o início do ano que vem, que é o ano eleitoral, ou no máximo meados do ano que vem, continuará se movendo enquanto o governo continuar abrindo seus cofres e os cargos públicos para alimentar o Centrão. Por outro lado, Henrique, parece que no essencial essa turma se entende. como nessa aprovação da medida provisória 1045 que camufla por trás da renovação de algumas medidas para incentivar a manutenção dos empregos durante a pandemia pelo empresariado uma mini-reforma trabalhista, retirando ainda mais direitos dos trabalhadores. Parece que quem sai perdendo nessa história toda é só quem está na base da pirâmide, Henrique. A MP 1045, na verdade, ela era um pequeno projeto que seria o prolongamento desses contratos de primeiro emprego, etc., que a gente viu prosperar durante a pandemia, com o objetivo demagógico de ser o primeiro emprego, de ampliar a possibilidade de acesso da juventude ao mercado de trabalho. só que agora ficou claro o seguinte, não é mais isso, o Centrão jogou, o governo jogou com o Paulo Guedes, com o empresariado, um projeto que piora muito a reforma trabalhista, porque ele cria três possibilidades, três possibilidades, do sujeito receber menos de salário mínimo, ser contratado por menos de salário mínimo, não ter nenhum direito trabalhista, praticamente, férias décimo terceiro, nem coisa nenhuma, veja, dos 18 aos 29 anos, que é exatamente a fase mais produtiva do trabalhador, é a fase que ele tem mais condição física, inclusive, de suportar o trabalho manual, o trabalho braçal, enfim, etc. Por que o Centrão joga isso junto com o Paulo Guedes? O Paulo Guedes, a gente sabe por quê, porque é o grande representante aí, não é, das classes dominantes, das elites, que tem interesse nisso, quanto menos direito o trabalhador tiver, mais lucratividade o patronato terá, sempre, não é? E essas modalidades de trabalho precário, que não são uma novidade, elas estão se ampliando muito no Brasil, crescendo muito, esse é o tipo de emprego que, não é nem emprego, esse é o tipo de trabalho, de relação de trabalho, não é, que está mais crescendo nos últimos tempos, desde a reforma trabalhista do Temer, não é? Então, agora nós temos o quê? Um novo impulso, não é? No corte de direitos, benefícios dos trabalhadores. Esse é o resultado dessa política do governo Bolsonaro. Como eu disse assim, o Bolsonaro, a existência, a permanência do Paulo Guedes na economia, o Centrão votando uma nova legislação trabalhista e outras coisas piores, é parte dessa aliança, é parte dessa aliança. Como diz o João, vamos em frente. O empresariado não está insatisfeito com o Bolsonaro. Você não vê um posicionamento firme do grande empresariado, do sistema financeiro, dos bancos, não é? Dos principais, das centenas de grandes grupos econômicos que controlam a economia brasileira, não é? Uma mensagem de insatisfação com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque este governo está avançando com as reformas que interessam às classes dominantes e ao empresariado. O Senado aprovou mais um mandato para o Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República, Henrique, como era de se esperar. Só que eu te confesso que senti os senadores de oposição muito passivos durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, foram poucos os que denunciaram esse conluio entre o PGR e o Jair Bolsonaro, em especial nesse morticínio por conta da irresponsabilidade do governo diante da pandemia de Covid-19. Essa baixa combatividade da oposição é sintoma de quê, Henrique? Ela pode significar alguma coisa? Olha, Anderson, eu não sei te responder exatamente o porquê desse comportamento tão passivo dos partidos de oposição, dos senadores de oposição nessa questão da recondução do Augusto Aras à direção da Procuradoria-Geral da República. Há, inclusive, no Ministério Público, muito mais pressão, que já foi manifestada por vários membros do Ministério Público, em relação à conduta do Augusto Aras. E eu não sei se a gente pode acreditar nisso, ao fato de que a oposição preferiu se poupar nesse momento, reconduzir Augusto Aras, dar só um alerta, olha, estamos atentos e tudo mais, e se, talvez, o que mais vá sofrer resistência dentro do Senado é a indicação do André Mendonça para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Essa, sim, deve sofrer muita resistência dentro do Senado, não sei até que ponto e se isso vai adiante ou não. Há, inclusive, quem diga que o André Mendonça pode até desistir desse negócio, ou o próprio Bolsonaro não insistir e procurar um outro nome. mas isso tudo ainda está em suspenso, a gente não sabe. Há muita fragilidade nesse processo político institucional brasileiro, e acredito que tenha sido uma tentativa de preservar energias para um processo mais adiante. Henrique, você tem feito nas suas redes sociais um acompanhamento minucioso dos depoimentos da CPI da pandemia, analisando os seus desdobramentos e eu tenho ficado muito atento às suas observações. E parece que essa comissão parlamentar de inquérito tem desvendado ou evidenciado que esse governo do senhor Jair Bolsonaro não passa demais do mesmo, com uma série de articulações criminosas na tentativa de se desviar dinheiro público com a utilização de empresas de fachada, de laranjas para ocultar os verdadeiros interessados nesses esquemas, como nós temos visto no caso Covaxin, por exemplo. O Augusto Aras, que acabou de ser reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República, disse durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado essa semana que não criminaliza a atividade política como seus antecessores fizeram. Você acha que esse já é um recado do PGR para essas denúncias que fatalmente chegarão à sua mesa da CPI contra o Jair Bolsonaro, contra o próprio Ricardo Barros e outras figuras que compõem o governo federal e estão envolvidas nesses episódios? O Aras já está preparando o terreno para arquivar essas denúncias, Henrique. Olha, Anderson, se não houver pressão das ruas, mobilização popular, enfim, se essas manifestações que têm acontecido da esquerda, das oposições, dos movimentos populares, da juventude, essas manifestações de insatisfação contra o governo Bolsonaro, elas não se ampliarem, elas não saírem dessa redoma do campo da esquerda e tudo mais, vai ser difícil o governo, as instituições se movimentarem. As coisas para chegarem a Brasília dentro do Congresso Nacional, da Procuradoria Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, etc., precisam estar nas ruas, precisam estar mais do que evidentemente. Não basta o fato em si, as denúncias, a quantidade de irregularidades que a CPI já levantou. Para quem dizer que essa CPI não ia dar em nada, ela hoje é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça para o governo Bolsonaro, sim. Agora, evidentemente que uma denúncia feita ou um relatório da CPI que vai com várias evidências de problemas, enfim, tanto nessa história da Covaxin, quanto na história lá da VAT, essa loucura de tentar negociar com grupos privados a compra e benefícios nessa compra de vacinas contra a Covid, tudo isso. Nada disso terá impacto, não só na PGR, mas dentro do Congresso Nacional ou no Supremo, se não houver pressão popular. Isso parece óbvio, mas é preciso que avance essa aliança da esquerda com outros setores para que, de fato, isso possa ganhar terreno dentro das instituições e dentro, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, porque o Augusto Aras ele também sofre pressão lá dentro. Ele também sofre pressão. E as suas expectativas para esse 7 de setembro, Henrique, em um quadro de ameaças que se amplia por parte do bolsonarismo, vídeo circulando pelas redes sociais, pelos grupos de apoiadores do presidente, indicando uma invasão ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. É tudo balela, festim ou, de fato, devemos temer uma tentativa de golpe, Henrique, protagonizado por essa turma do Jair Bolsonaro? Anderson, eu acho que agora está ficando mais evidente que quanto mais se aproxima a sucessão presidencial, a eleição presidencial de 2022, o discurso do bolsonarismo passa a ser o do contra-golpe. Aquela teoria de 64. Nós não demos um golpe, nós queremos evitar um golpe, então vamos tentar trabalhar para um contra-golpe. Nos mesmos moldes do que a gente viu em 64, conjunta militar e etc. Não, não, não creio nisso. Nós vimos outra forma de golpe que aconteceu em 2016, foi uma articulação das instituições com o Supremo, contudo, como dizia aquele parlamentar, com a cúpula das Forças Armadas, assim, com o consentimento da cúpula das Forças Armadas, com o Supremo e com a maioria do Congresso Nacional. Foi um golpe, foi um golpe, foi interrupção de um mandato sem nenhum motivo, porque pedalada fiscal é o menor dos motivos, aliás, é uma denominação inventada, né, pela Rede Globo e outros aí, difundido, e que depois o próprio Tribunal de Contas da União desmascarou dizendo que não existia nada disso, que isso não era, não tinha a menor importância e tudo mais. Então, é uma forma de golpe interromper um mandato sem justificativa, né, outra forma é o que a gente viu na Bolívia, uma espécie de unificação de milícias, forças paramilitares, com a anuência das Forças Armadas, não com a intervenção direta, mas com o apoio das Forças Armadas, para interromper o que seria o próximo governo, o futuro governo do Evo Morales, não vou entrar no mérito se o Evo Morales deveria ou não ser candidato, mas foi um golpe escancarado, né, diferentemente do que nós tivemos aqui, né, no caso 2016 com a Dilma. Então, nesse momento o que eu vejo desse 7 de setembro é que a propaganda bolsonarista é muito agressiva e ele trabalha com a seguinte lógica, é uma lógica inclusive inteligente do ponto de vista dos interesses dessa gente, olha, querem acabar com a liberdade, querem acabar com a democracia, aí pega o exemplo da prisão do Roberto Jefferson, do Alexandre de Moraes que não poderia, que não deveria ter tomado, enfim, o STF está extrapolando, é uma ditadura do judiciário, essa bobageada toda, mas que é suficiente para alimentar pelo menos essa horda mais reacionária, né, mais claramente conservadora e de extrema direita no Brasil. Então, estão movimentando muita gente para Brasília, vão movimentar, vão movimentar muita gente para a Avenida Paulista, não sei até que ponto isso vai, também não sei se haverá esse tipo de, ah, vou invadir o STF, o Congresso Nacional, porque vai ser feriado, não deve ter ninguém lá e tudo mais, mas seria uma coisa simbólica, né, eu creio que é, vamos dizer assim, é uma escalada, sabe, é uma escalada de tensionamento, não é, para que? Para que, você tenha duas possíveis, algumas questões estão aí imbricadas, primeiro, o Bolsonaro precisa manter essa sua base de apoio permanentemente mobilizada, para não perder espaço, você vê que todas as pesquisas de opinião mostram isso, por pior que esteja a economia, por pior que esteja a pandemia, tem sempre os 25% de apoio ao Bolsonaro, é preciso para ele, é preciso manter esse apoio, essa sustentação e essa mobilização, não é, não é um partido, mas é um movimento, não é, que está disposto a tudo, que está disposto a tudo, de uma maneira mais irracional possível, então a gente não pode superestimar, temer o bolsonarismo e suas possibilidades, mas também não pode subestimar, é aquela história do Estado Popular, um olho no padre e o outro na missa, não é, porque, quer dizer, nesses últimos tempos o que a gente tem visto é permanentemente um desgaste das instituições, é permanentemente jogar contra a democracia, não é, contra o judiciário, contra o Congresso Nacional, contra a imprensa, enfim, tudo que a nossa frágil democracia conquistou. Falando um pouquinho sobre o nosso Rio de Janeiro, Henrique, o cenário não é muito diferente. Houve esse escândalo na Secretaria de Administração Penitenciária, a CEAP, com o agora ex-secretário Rafael Montenegro, preso, acusado de envolvimento com uma facção criminosa, oferecendo benesses a presos dessa facção, negociando acordos, parece que aquela velha lógica dos esquemas criminosos no governo do Estado segue inalterada, Henrique. Entra gestor, sai gestor, nada muda. É, essa história aí do secretário de Administração Penitenciária ter ido lá conversar com as cabeças do Comando Vermelho, Anderson, é óbvio que esse cara não fez isso sozinho. Tá na cara, ele não ia tirar isso da cabeça dele. O que me parece, eu posso estar enganado, é que, ao se aproximar o processo eleitoral, a sucessão eleitoral do ano que vem, o governo do Cláudio Castro, ele precisa de uma certa tranquilidade no Rio de Janeiro. É muito difícil dizer isso, a gente conhecendo o Estado do Rio de Janeiro como está. É conflagração total e permanente. Aliás, não por acaso, uma das bases eleitorais mais importantes do governo Bolsonaro foi o Rio de Janeiro. E nós estamos vivendo um estágio de permanente caos. É um caos permanente, em todos os sentidos. O Estado, a estrutura do Estado, deixou de ter capacidade, ou abriu mão de ter capacidade, para oferecer minimamente as condições de sobrevivência de uma população, seja nos hospitais, seja nas escolas, nos transportes públicos. E isso é ocupado por alguém. Alguém ocupa esses espaços. Quem está ocupando? Milícias, os grupos de tráfico de drogas, tráfico varejista de drogas, etc. Então, para o governo do Estado, o governo Cláudio Castro, é importante existir um processo de, vamos dizer assim, certa pacificação com diversos lados. Isso não é novidade. Já aconteceu isso em São Paulo, outras vezes, no próprio Rio de Janeiro, um acordo tácito com, enfim, com esses grupos marginais organizados no Rio e em todo o país. Isso é possível. já aconteceu e eu não vejo isso como nenhuma novidade. O problema é que o cara foi pego com a boca na botija e aí se tornou um problema. Teve que ser exonerado e tal. Agora, para ser franco, eu acredito que isso já deve ter acontecido muitas outras vezes para evitar crises, para administrar os problemas, porque a gente sabe, por exemplo, como é que se consegue sustentar, manter milhares e milhares de pessoas num sistema prisional como a gente tem, com a estrutura completamente largada que a gente tem, se não for com acordos com esses grupos. não tem como. Não tem como. Não estou querendo justificar a posição, o que aconteceu. Estou querendo dizer que é preciso compreender em que mar de lama a gente se afundou que leva o próprio Estado ou os representantes do Estado ou de grupos que estão gerenciando o Estado a tomar esse tipo de iniciativa. E como é que fica o cenário para as eleições aqui no Estado no ano que vem, Henrique, com o Cláudio Castro enfraquecido? Não só por esse episódio, mas também por aquele escândalo de um suposto recebimento de propina em contratos da Fundação Leão XIII, lembra? Onde o governador aparece com uma mochila, onde haveria dinheiro vivo, saindo de um encontro com o empresário Flávio Chadut, dono da empresa Servilog. A esquerda pode se aproveitar dessa espécie de vácuo de comando que se dá aqui no Estado, Henrique. Olha, Anderson, a sucessão de governo aqui no Estado do Rio de Janeiro em 2022 é uma incógnita. Do meu ponto de vista é uma incógnita. Porque, veja bem, Cláudio Castro herdou o governo do Estado, do Witzel, que já era um desconhecido, que foi na aba do Bolsonaro, depois expurgado pelo bolsonarismo, impeachmado, jogado para fora do governo do Estado, quem assume é o Cláudio Castro, que era outro desconhecido. Mais desconhecido ainda. e a gente não vê, por parte do governo do Cláudio Castro, teve essa história da venda da CEDAR e tal, mas isso eu não sei se vai ter repercussão de curto prazo, não é? no sentido no sentido de se produzir, mesmo que midiaticamente, uma realizações do governo Cláudio Castro, não entende? Quer dizer, é muito difícil dizer isso hoje. Então, acho que essa eleição para governador no Rio de Janeiro está muito em aberto. é um governador com fragilidade, né? Talvez tenha que se apegar aí à figura do Bolsonaro em 2022, mais uma vez, mas não se sabe se o bolsonarismo vai ter condição de ter aliados eleitos tal como teve em 2018 em governos do Estado, não é? Então, eu acho muito, ainda está muito cedo para dizer, não é? Por outro lado, no campo das oposições, o nome que mais despontou nesses últimos tempos foi o do Marcelo Freixo e que tem hoje uma inflexão muito grande. Ele acredita que é preciso dialogar com todo mundo que não esteja e construir, inclusive, um projeto de governo com todo mundo que não seja da extrema direita, do bolsonarismo. A tese é boa e até correta, mas é o que eu disse aqui em outras ocasiões. O que vai surgir daí? Como é possível viabilizar um governo que seja capaz de sufocar, atacar os principais problemas que a sociedade fluminense, carioca, tem e ao mesmo tempo abrir um horizonte, um novo horizonte, uma luz no fim do túnel para a população do Estado do Rio de Janeiro. eu acho muito difícil. Um dos problemas mais sérios é aquele acordo que foi feito com a dívida do Rio de Janeiro, que é um absurdo, que só fez aumentar a dívida. Uma lógica financista, exclusivamente, de aplicar juros sobre juros, e a gente hoje, ao contrário de ter como resultado daquele acordo, uma dívida menor, a gente tem uma dívida maior. Então, eu acho ainda muito cedo para um prognóstico sobre isso. Para encerrar, Henrique, sobre o avanço dessa variante delta da Covid-19 aqui no Rio, algo que tem preocupado as autoridades de saúde e de quem você acha que é a culpa. É do prefeito Eduardo Paes que chegou a falar em reabertura de todas as atividades até o fim do ano e teve de recuar. É da população que meio que relaxou nas medidas de segurança contra as infecções pelo coronavírus. Como é que você analisa esse cenário, Henrique? O Anderson, do ponto de vista das autoridades e tal, governo estadual, governos municipais, eu não falo só do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, todo o Grande Rio, maioria das prefeituras, governo estadual. O que a gente percebe é assim, a incapacidade completa de tomar iniciativas sérias de produzir campanhas que mobilizem as pessoas no sentido de manter, se manter alerta em relação à propagação do vírus e agora com essa nossa nova variante que é a variante Delta que já está e o Rio de Janeiro já é hoje o estado com maior incidência dessa variante. então assim, essa incapacidade ela vem de norte a sul do país e é na verdade fruto, não quero aliviar ninguém, é fruto da falta de política, de uma política clara de combate à pandemia por parte do Ministério da Saúde que é fruto por sua vez dessa visão bolsonarista de negar a pandemia. Ora, se você nega a pandemia como algo de impacto, como algo sério não só para a saúde mas para a economia e para todos os setores da sociedade, o resultado vai ser essa indigência ao tratar de um problema tão sério e isso vai contaminar também todos os governantes a tal ponto que cada um faz do jeito que acha que deve e tudo mais. então esse problema é muito sério não dá para jogar exclusivamente para um ou para outro eu acho absurdo a gente vê absurdos o governo do Eduardo é uma coisa assim tão vergonhosa que o cara perdeu eu não gostaria de usar isso de exemplo mas é o que me vem à cabeça o cara perdeu o pai nessa epidemia de covid e está falando de réveillon de carnaval de natal de festim é um negócio assim completamente sem pena em cabeça o nível de irresponsabilidade desses caras agora e outros aí toda a Baixada Flubitensos aqui em São Gonçalo enfim Itaboraí todo o Grande Rio essa situação de caos e que não é muito diferente acredito em outros estados do país então agora do ponto de vista da população o que eu percebo é um certo cansaço muitos querem só querem um pequeno motivo para poder sair de casa para tomar um chope para bater um papo com os amigos para visitar os parentes e tudo mais como não se dá por parte do poder público um combate tenaz permanente sério em relação a essa pandemia e essa nova variante que é a variante delta as pessoas de alguma maneira tomei duas doses tem gente que uma dose da vacina já acha que pode ficar por aí perambulando e outros por necessidade tem que ir para a rua tem que ganhar o pão tem que correr atrás que a grande parte da grande massa da população é como eu digo cruzou o túnel aí da zona sul para a zona norte e tudo mais é pega para capar é um monte de gente sem máscara é o modelito cachumba que é aquela máscara no pescoço enfim não tem não tem nada não tem nenhum tipo de educação educação no sentido mais amplo da compreensão de onde do que é que esse tipo de circunstância de uma pandemia pode gerar para o outro não é nem para si mas para o outro então é uma combinação uma combinação de um quadro triste lamentável que começa com essa política negacionista e chega até a esquina da casa da gente em todos os lugares da sociedade é lamentável a gente realmente não sabe onde isso vai dar Henrique Aker eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conversando conosco no programa eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço Anderson quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência a toda a produção a toda a equipe da Band e aos interespectadores do programa Faixa Livre até a próxima oportunidade muito obrigado conversamos aqui com o jornalista Henrique Aker vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes nesse bloco nós entrevistaríamos o secretário adjunto do conselho indigenista missionário SIMI Kleber Busato a respeito desse julgamento no supremo tribunal federal no marco temporal dos territórios indígenas só que infelizmente como vocês sabem esse julgamento foi postergado para a próxima semana e não fazia sentido que a entrevista do Kleber fosse ao ar ele sequer respondeu as perguntas que nós enviamos nós vamos refazer essa entrevista no programa da semana que vem sendo assim nós vamos repetir agora nesse bloco a entrevista que foi ao ar ontem do economista Eduardo Pinto professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro eu peço desculpas a vocês ouvintes mas infelizmente mais uma vez isso foi esse tipo de situação foge ao nosso controle então fiquem agora com a entrevista que foi ao ar ontem com o professor Eduardo Pinto Eduardo Pinto bom dia bom dia ouvintes bom dia Anderson obrigado novamente pelo convite de estar aqui participando do programa Faixa Livre Eduardo muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre Eduardo o bolsonarismo no nosso país vem em um viés de baixa nos últimos tempos eu acho que ninguém discorda disso a popularidade do ex-capitão recua a cada nova pesquisa divulgada ainda que se mantenha acima daquele patamar de 20% de aprovação o nosso judiciário tem atuado no sentido de desmontar aquela estrutura financeira que mantém essa verdadeira milícia que produz e dispara fake news e discursos de ódio para manter a militância mobilizada e isso tem atingido diretamente o ex-capitão que tenta produzir fatos políticos talvez o mais recente tenha sido esse pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes esse esvaziamento da estratégia bolsonarista Eduardo por tudo isso que nós colocamos traz riscos ao presidente da república na sua opinião que tipo de efeito essa redução do alcance do Jair Bolsonaro se é que você também observa desta forma pode provocar a ele vamos lá Anderson tempos difíceis aumento de tensão você trouxe um ponto essa primeira questão que você trouxe acho importante sim é inegável a queda de popularidade do Bolsonaro sem dúvida nenhuma basta olhar as últimas pesquisas eleitorais tanto como a aprovação do governo mas eu queria alertar aqui o Bolsonaro no meio disso tudo da pandemia de uma desaceleração econômica de uma vulnerabilidade social para um conjunto enorme da população o Bolsonaro continua no patamar acima de 20% e é evidente que como se alertou o judiciário tem feito algumas mudanças no que diz respeito a questão do financiamento dos sites bolsonaristas mas eu que queria alertar isso novamente Bolsonaro permanece com mais de 20% e a minha percepção é que o Bolsonaro ainda é um candidato viável sobretudo no primeiro turno acho muito difícil o Bolsonaro cair muito abaixo de 20% e inviabilizar inclusive uma candidatura no primeiro turno acho que isso não a minha interpretação sobre isso é que isso não vai acontecer porque há sim o bolsonarismo é um na minha avaliação é um uma dinâmica social em curso e que ela não irá desaparecer e aí o bolsonarismo não é a figura estriticense do Bolsonaro mas um segmento da sociedade brasileira que é de extrema direita e que na verdade dá pra saber quanto? não mas assim entre 10% e 15% que é de extrema direita ultraconservador e o Bolsonaro espelha exatamente esse e representa parte da sociedade brasileira então acho que isso que eu acho importante agora é evidente que quando o Bolsonaro vai perdendo popularidade ele vai necessariamente criando fatos políticos pra manter a sua base unificada acho que esse é o ponto que as pessoas tem enorme dificuldade de entender e não é só agora o Bolsonaro pra ter a sua base unificada ele precisa o tempo inteiro gerar instabilidade na linguagem que a gente gosta que eu gosto de utilizar balançar o barco ou seja a geração de instabilidade significa aglutinar forças sociais bolsonaristas na linha do Bolsonaro que ele se apresenta como um contrário a ordem como um antissistêmico e parte desse segmento que o apoia acredita nessa lógica e quanto mais o Bolsonaro radicaliza mais mantém uma unidade nesses segmentos bolsonaristas acho que esse é um ponto importante pra gente abrir a conversa eu sei que ainda vem mais perguntas aí questões polêmicas pra gente tentar compreender nesse momento histórico de de profunda tensão né tensão democrática tensão institucional e tudo isso o quanto pode significar ou não uma possível tentativa de golpe do Bolsonaro no futuro próximo tá mas a gente vai voltar nesses pontos aí um pouco mais pra frente e essas recentes bolas divididas que ele tem tido com o congresso Eduardo como por exemplo nessa questão do voto impresso no veto ao fundo partidário bilionário o próprio pedido de impeachment do Alexandre de Moraes isso aí pode resultar em algum problema para o presidente no essencial essa turma se entende qual é a análise que você faz desses entreveiros recentes entre Bolsonaro e os parlamentares Eduardo vamos lá Anderson esse ponto que você trouxe a tensão entre congresso e Bolsonaro e eu realmente não acho que essa grande tensão entre o congresso e Bolsonaro não Anderson acho que inclusive se você olhar tanto na câmara como no senado as representações inclusive em boa medida passam a mão na cabeça quando o Bolsonaro faz enormes críticas a própria lógica democrática quando o Bolsonaro tensiona quando o Bolsonaro estica a corda se você observar tanto o presidente da câmara quanto o presidente do senado tem uma posição relativamente vamos dizer assim não termina nem frágil mas acho que o mais adequado é o seguinte passa a mão na cabeça nessa discussão que o Bolsonaro o tempo inteiro afronta o Lira inclusive em entrevista ontem acho que foi com o Roberto Davi na Globo News diz que o Bolsonaro na relação com o congresso é um dos presidentes mais democráticos dos últimos tempos então observe o tamanho da encrenca eu acho que a questão do voto impresso eu não acho que representou uma grande tensão na verdade o voto impresso não passou mas teve uma votação expressiva o que não não deu para para o Bolsonaro mudar porque teria que acho que 304 ou 308 votos mas foi uma votação relativamente expressiva acho muito difícil aí a probabilidade acho muito baixa não sei que aconteça um grande evento não esperado que o Bolsonaro sofrerá um impeachment pelo congresso nacional brasileiro e aqui acho importante pensar as várias dimensões do congresso a gente tem no congresso uma bancada que é da frente parlamentar da agropecuária com mais de 260 parlamentares é uma bancada que sim se preocupa às vezes com algumas falas do Bolsonaro mas em sentido mais geral apoia o Bolsonaro apoia o bolsonarismo não por acaso quem é a ministra da agricultura do governo Bolsonaro além disso tem a bancada evangélica que uma parte expressiva continua apoiando o Bolsonaro pela questão dos valores para eles como se construiu tanto o Bolsonaro como parte dos evangélicos eles estariam em uma guerra santa contra as forças do mal e o Bolsonaro sairia essa representação então acho que e além de tudo aqui o outro ponto de convergência entre uma parte enorme do congresso do Bolsonaro no executivo do governo e também dos nossos setores dominantes que é a agenda econômica liberal está passando uma boiada a boiada já está passando e o Bolsonaro e no caso o Lira é uma representação não só da sua conexão com o Bolsonaro mas também o Lira representa hoje parte enorme dos setores dominantes brasileiros no que diz respeito a questão da agenda econômica do governo Bolsonaro Guedes então eu não acho Anderson que que há um que tem uma grande tensão assim no congresso evidentemente que tem uma aproximação com o centrão é uma aproximação né é funcional no sentido de transferência de recursos mas o centrão sim expressa dimensões conexões ideológicas com o bolsonarismo no que diz respeito a questão dos valores no que diz respeito a questão de segmentos por exemplo do agronegócio como eu acabei de comentar que sim acredito e acho que o problema do Brasil estaria associado muito mais a segmentos da esquerda e é bom alertar segmentos importantes do andar de cima sim continuou ganhando muito em termos de lucro mesmo na pandemia e ainda continuou ganhando e o congresso tem que sempre lembrar é um espaço da cena política e por que da cena política porque o congresso representa os interesses de classe da sociedade das classes dominantes das frações burguesas mas também com alguns segmentos dos dominados mas evidentemente que esse congresso hoje representa sim uma forte conexão com esse andar de cima com esses segmentos do agronegócio com esses segmentos do varejo com esses segmentos dos serviços da venda de serviços religiosos associados às bancadas evangélicas então não acho Anderson eu realmente não enxergo essa tensão tão grande do Bolsonaro com o congresso eu acho que isso inclusive é muito mais reforçado por uma vontade de muitos jornalistas da grande imprensa do que realmente o que eu observo por exemplo na relação entre o presidente do senado e o Bolsonaro o presidente do congresso da câmara e o Bolsonaro é evidente que em alguns momentos quando o Bolsonaro aumenta o tom puxa a corda mais eles fazem determinados discursos mas se você olhar não só meu tom contra o Bolsonaro isso é na minha perspectiva uma aqui é muito mais uma leitura viesada de parte da grande imprensa do que hoje por exemplo o congresso apoiou o impeachment do Bolsonaro como a recondução do Augusto Aras à procuradoria geral da república se encaixa em toda essa história Eduardo você acredita que o PGR terá uma postura mais republicana digamos assim nesse novo mandato deixando de lado aquela proteção que ele vinha fazendo ao Jair Bolsonaro Anderson e o que representa essa recondução do Aras Anderson acho que a recondução do Aras é uma peça vamos dizer assim relativamente menor nesse processo e eu vou explicar por que porque na verdade o Aras não vai mudar das posições que ele tem adotado no último mandato o Aras ainda sonha em ser ministro do STF todo mundo todo mundo sabe disso então o Aras vai seguir o padrão que ele seguiu anteriormente ele vai ficar numa lógica de pouca movimentação e ele não vai fazer grandes arroubos contra o governo Bolsonaro ele pode até abrir o processo como ele abriu recentemente mas depois alegando que não tem provas então assim não não é que se esperar alguma coisa né do Aras ou seja de onde não se espera nada não vai sair nada acho que o Aras nesse aspecto e a própria PGR é o PGR não tem um alinhamento importante com o governo isso ele deixou claro na própria Sabatina de ontem ele falou que não é um governo da oposição é um governo da maioria ou seja deixou muito explícito na Sabatina de ontem e não há do que esperado o Aras em reação aos arroubos antidemocráticos do Bolsonaro não não vejo nenhuma possibilidade disso o Aras vai seguir na trajetória atual fazendo o feijão com arroz sem grandes modificações e com um alinhamento como ele mesmo disse que ele é um PGR não da oposição mas da maioria ou seja ele não é nem um PGR do Estado brasileiro mas um PGR da maioria então não há que se esperar muito do Aras não Anderson de onde não se espera nada é onde não vem nada mesmo ainda mais numa conjuntura crítica como essa os militares é que seguem nesse apoio com benefícios ao chefe do executivo Eduardo tivemos aquele desfile de blindados no dia da discussão do voto impresso na Câmara recentemente essas ameaças sobre o 7 de setembro não só a do cantor Sérgio Reis que eu acho que foi a que teve maior repercussão mas também correu pelas redes sociais um vídeo de um tal Coronel Azim convocando aqueles que ele chamou de patriotas para no dia da independência tomar de assalto o Supremo Tribunal Federal e o Congresso e que essa turma teria guarida das Forças Armadas isso preocupa de alguma forma Eduardo não dá para ignorar o fato de que o Jair Bolsonaro é o comandante em chefe das Forças Armadas vamos lá Anderson aqui a gente você trouxe um ponto que eu acho fundamental e a questão dos militares e a relação com o Bolsonaro eu acho que aqui acho que é um ponto importante é evidente de preocupação basta olhar os eventos desde o início do governo Bolsonaro o quanto eu queria reforçar aqui os militares sim apoiaram o candidato Bolsonaro como tropa unida o Vilas Boas foi fundamental nesse processo sim o Bolsonaro era o candidato das Forças Armadas não só dos indivíduos que acompanham as Forças Armadas mas institucionalmente as Forças Armadas operaram sim no apoio ao governo Bolsonaro não por acaso vários militares de várias patentes entraram no governo Bolsonaro e mais ainda alguns acreditando que poderiam controlar o Bolsonaro como foi o caso do general Santos Cruz foi o primeiro a tomar o chute na bunda do governo Bolsonaro porque na verdade uma parte desses militares achavam que iriam controlar o Bolsonaro outra parte não mas aqui eu queria ressaltar uma coisa qual a diferença do Santos Cruz para o Bolsonaro ou para o Braga Neto é muito mais uma diferença de forma do que de conteúdo o Bolsonaro se pudesse faria uma revolução isso eu posso falar muito tranquilamente que basta olhar os vídeos do Bolsonaro ao longo de sua trajetória uma parte desses militares acreditam no marxismo cultural uma parte desses militares acham que o problema do Brasil é a esquerda uma parte desses militares se coadunam com uma lógica do lavajatismo a diferença é que eles acham que teriam que fazer uma questão programada é muito me assusta a substituição do como se fosse simples assim ah não até governador de esquerda como o Flávio Dino falando que o Mourão seria melhor do que o Bolsonaro tem que ter muito cuidado com esse tipo de avaliação o Mourão foi o primeiro militar dos últimos anos da ativa ainda estava na ativa em 2017 que foi a público numa sessão aberta na maçonaria falando da possibilidade da intervenção militar evocando o artigo 142 caso o judiciário não resolvesse os problemas políticos que aquele momento implicava condenar o Lula a gente está falando do Mourão o vice atual do Bolsonaro foi o primeiro no período recente ainda da ativa falar de intervenção militar na maçonaria é evidente e hoje o Mourão em certa medida tem desafetos com o Bolsonaro é evidente que quando os militares entraram na cena política e entraram sim com o Bolsonaro aumenta as tensões aumenta os problemas porque os militares achavam também numa visão muito limitada e tacanha que o problema do Brasil era a corrupção e gestão e eles seriam capazes de resolver o problema do Brasil acabando com a corrupção e sendo bons gestores qual foi o desfecho disso tudo? o exemplo clássico disso claro é evidente da tragédia que os militares na gestão do governo brasileiro é o ministro da saúde Pazuello que entrou lá para ser bom de logística e não conseguiu nem comprar vacina gerou um caos organizacional ou seja os militares eles acreditam ainda com essa lógica que o problema maior é falta de gestão e o Bolsonaro tensiona em vez de resolver os problemas como se eles fossem capazes de resolver os problemas a partir de bom gerenciamento e com o fim da corrupção não por acaso na saída do discurso e despedida do Vilas Boas em janeiro de 2019 quem ele enalteceu o Bolsonaro que estaria levando a sociedade brasileira para o seu curso normal assim como o juiz Mouro o ex-juiz Mouro e o Braga Neto atual ministro da defesa então é evidente Anderson aqui eu queria ressaltar isso é preciso sim ter preocupação tá mas hoje há também uma tensão dentro das forças armadas porque gente que não tá dentro do governo e gente que certa mídia discorda mas isso não fica tão explícito assim né mas é evidente que aumenta o descontentamento como ocorreram descontentamentos ainda durante o período do regime militar né já não quando o governo entra em crise aqui tem a ver com quem tá dentro quem tá fora e mais ainda e aí sim eu sei que os militares de sua totalidade olham isso o tempo inteiro a queda de popularidade da instituição forças armadas que já teve lá no auge da crise em 2017 do governo Temer com popularidade em torno de 85 90% e hoje né caiu pra 50% ainda é alto mas caiu pra 50% então as disputas por cargos as disputas por quem comanda esse processo assim aumenta a tensão por isso que eu acho que nesse momento o Bolsonaro não tem como até já teve no início do seu governo uma aderência tão grande né dentro dos militares mas não porque esses militares se arrependeram no sentido do movimento que fizeram mas sim acho que o Bolsonaro não é capaz de levar o projeto o projeto deles que eles acham importante pra resolver o problema do Brasil qual o projeto deles serem bons gestores e acabar a corrupção e reduzir o papel da esquerda quer não entender isso não entende a cabeça dos militares eles são assim há muito tempo e permanecem assim e não tem nada a ver com desenvolvimentismo maior intervenção estatal sobre essa discussão agora é evidente né que a gente precisa ter uma preocupação mas a minha leitura é que vai além do 7 de setembro né e porque além do 7 de setembro acho que menos do 7 de setembro porque na verdade nesse momento os militares estão no governo os militares estão no poder tá e o que a gente observa hoje é com o STF o judiciário sobretudo o STF no âmbito do processo sobre comando do do Alexandre de Moraes o Bolsonaro tá muito preocupado com os efeitos disso para os filhos se os filhos se os filhos ou não podem tomar um processo uma busca apreensão observe que a nossa crise ela não é das instituições no sentido do conflito entre os poderes é uma crise das instituições e não entre as instituições não é uma crise apenas entre os poderes do STF e o executivo mas é mais profundo é uma crise em que uma crise familiar os filhos do presidente podem ser presos gera uma crise política entre os poderes o que mostra o quanto tem uma crise não entre poderes no sentido da crise institucional mas a gente tem um profundo desmanche das instituições brasileiras porque os conflitos entre poderes sempre existiram na Constituição de 88 em vários momentos históricos a gente está vivendo uma dimensão nova que é uma crise das instituições se um problema familiar rebate para uma crise entre poderes é porque as instituições não estão funcionando elas estão perdendo a capacidade de coordenar os conflitos e as tensões acho que esse é um ponto importante que eu queria ressaltar Anderson enfim Eduardo se o nosso cenário político anda intrincado a situação da nossa economia segue o mesmo panorama ao contrário das expectativas desses ultraliberais que comandam o governo a recuperação econômica do país se dá a passos de tartaruga indústria comércio serviços todo mundo ainda tentando entender o que está acontecendo o Palácio do Planalto vem com aquela medida provisória 1045 que sob o pretexto de renovar as medidas para flexibilizar as relações trabalhistas durante a pandemia promovem mais um desmonte da nossa legislação precarizando ainda mais os trabalhadores especialmente os mais jovens com todos os jabutis que foram incluídos no texto ou seja Eduardo o cenário é caótico e o governo com auxílio luxuoso do Congresso Nacional segue nessa toada de reduzir garantias sociais do que depende na sua leitura Eduardo uma reação mais impetuosa da nossa economia Anderson se no campo econômico institucional no campo político institucional as coisas já estão complicadas e intricadas no plano econômico não foge a regra é uma situação bastante complicada mas aqui eu queria reforçar que eu acho que é um ponto que assim esse governo Bolsonaro Guedes representa os interesses dos nossos setores dominantes brasileiros que desde 2016 do golpe parlamentar tem implementado a ponte para o futuro a ponte para o futuro não do Brasil mas a ponte para o futuro do capital a ponte para o futuro dos mega empresários acho que isso aqui é importantíssimo não perder de vista porque novamente se não parece que todas as questões estão associadas ao Bolsonaro o Bolsonaro sim tem sua parcela de responsabilidade o Bolsonaro sim é infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente que é o Brasil mas esse corpo doente está associado a uma completa desestruturação institucional que tem como pano de fundo mas um pano central a lógica da adoção da ponte para o futuro em certa medida o movimento da Lava Jato a própria crise institucional provocada por esse movimento os setores dominantes brasileiros aproveitando desse processo como diria o Chico de Oliveira com seu jeitão eles não apenas quebraram a regra mas eles desconstruíram a regra para levar adiante o seu projeto de forte recuperação da lucratividade de destruição da Constituição de 88 e da eliminação das capacidades governamentais construídas desde 1930 e não por acaso um dia que o ataque central a flexibilização das relações trabalhistas a redução da capacidade do governo de gastar e de investir que implica necessariamente o que? aqui é o ponto fundamental não tem como você reagir tirar a economia do fundo do poço esperando expectativas empresariais os economistas neoclássicos argumentam que a questão central é expectativa mas se não tiver demanda não tem jeito por isso que os investimentos brasileiros patinam o tempo inteiro no auge da pandemia o consumo das famílias está baixo está baixo por quê? porque as pessoas estão desempregadas se elas estão desempregadas elas não têm renda se elas não têm renda elas não têm como consumir 50% da população brasileira ganhando menos do que um salário no máximo 800 reais mais 20% da população brasileira em torno de 40 milhões de pessoas com enorme dificuldade para conseguir comprar um botijão de gás que já representa 8% do salário mínimo o que é que isso implica? não tem como vir pelo consumo primeiro ponto segundo ponto vem pelo investimento privado dificilmente se você não tem uma retomada pelo consumo sendo puxada pelo consumo de massa o investimento vai ficar sempre o que? patinando sempre vai ficar o que? cresce um pouquinho depois desacelera então pelos componentes da demanda agregada para quem não é economista quem são os componentes da demanda agregada? consumo das famílias caindo não tem como recuperar desemprego em alto implica redução do consumo das famílias segundo componente investimento o investimento se divide entre público e privado por que o empresário vai investir se ele não está esperando vender mais? logo o investimento privado como a gente diz entre os economistas ele é induzido pela demanda se aumenta o consumo aumenta a demanda tende a aumentar o investimento se esse aumento do consumo como é que o empresário vai investir mais? apenas por uma questão expectacional o expectacional aí é o quanto ele espera vender mais no futuro se ele não conseguir vender mais porque ele vai aumentar o tamanho da sua fábrica hoje isso não tem nenhum sentido econômico por outro lado as exportações líquidas que é o que o Brasil exporta menos importa sim tem sido positivo até puxa a economia mas puxa a economia onde? regionalmente em termos nacionais as exportações líquidas são proporcionalmente pequenas em relação ao PIB total da economia claro que puxa puxa aonde? puxa estados do centro-oeste puxa estados da região sul do país ou seja essas duas regiões com a lógica do agronegócio sim consegue gerar um crescimento acima da média do crescimento brasileiro puxado por essas exportações mas isso não consegue arrastar a economia como um todo isso é sobre o que então? como motor para a saída da recuperação econômica os gastos do governo e sobretudo o investimento público todos eles hoje inviabilizado legalmente pelo teto dos gastos pela regra de ouro e pelo regramento fiscal estabelecido durante o governo temer sobretudo então a economia continuará patinando e aí você poderia me perguntar mas Eduardo e por que os empresários não estão reclamando disso? porque mesmo a economia crescendo pouco os grandes empresários a mega burguesia sim tem conseguido aumentar a sua lucratividade inclusive já conseguiu manter a lucratividade na pandemia e na saída agora desse momento não nem dá para dizer que a gente está tendo saída da pandemia mas na redução do momento mais crítico da pandemia sim os lucros continuam altos e crescendo nesse primeiro semestre de 2021 então a grande burguesia com mais lucro comprando ativos baratos a preço de banana do estado que está sendo vendido por esse processo de privatização espúria que está sendo realizado nesse momento eu acho que o governo Guedes é uma hoje o governo Bolsonaro Guedes no plano econômico em boa parte é uma caixa de transmissão dos interesses dessa burguesia brasileira que nesse momento começa a tensionar por que? eu não lembro se eu já tinha falado isso aqui nos últimos programas mas isso era mais do que esperado porque o Bolsonaro com essa queda de popularidade tende a fazer o que? aumentar as transferências de renda fazer políticas de transferências sociais eleitoreiras para o ano que vem e isso fura o teto dos gastos e parte do mercado financeiro fica alvoroço quando isso é realizado porque isso tende a reduzir os seus ganhos e nesse sentido o Bolsonaro para se eleger se tiver de enfrentar essa burguesia mesmo que seja por um ano enfrentará para se eleger então por isso agora que aumenta essa tensão nesse momento porque o Bolsonaro está olhando a questão eleitoral do ano que vem e parte dessa burguesia está novamente na luta para manter o teto dos gastos e para continuar com o projeto da ponte para o futuro para a grande burguesia uma questão que se colocou Eduardo e que muita gente torceu o nariz foi essa história de open banking que consiste no compartilhamento dos dados bancários dos correntistas entre as instituições financeiras algo de bom que possa ser destacado desse open banking Eduardo ou é apenas mais uma maneira encontrada pelo governo para favorecer os banqueiros Anderson essa discussão que você está trazendo para um ponto importante que é o quanto o open banking isso vai afetar qual é o efeito disso sobre os lucros do setor financeiro ou é maneira para o governo favorecer os banqueiros eu acho que essa discussão é um pouco mais profunda tá Anderson o open banking e os novos sistemas de banco online isso inclusive é uma abertura uma tentativa de aumentar a concorrência no setor bancário brasileiro em parte aqui é um ponto importante não por acaso o Guedes não é uma representação direta dos grandes banqueiros como já tivemos outros ministros da fazenda tanto o governo Fernando Henrique como o Palocci era um representante do mercado financeiro ainda durante o governo do PT o Guedes sempre foi os grandes bancos brasileiros nunca levaram muito em conta o Guedes e nem era uma ligação tão direta assim não por acaso de vez em quando o Guedes é o fineto da FEBRABAN tá eu acho que os evidente que isso estimula em certa medida um pouco mais a concorrência mas aqui é importante ressaltar que é uma diferença muito grande entre os cinco maiores bancos e os outros bancos então o Bradesco o Santander tá e o Itaú Unibanco é comparado por exemplo com o que vem depois dos privados que é o BTG é uma diferença gigantesca o Bradesco e o Itaú tem em títulos de dívida imobiliária um total de estoque de riqueza próximo de um trilhão de reais em fundos de investimento de títulos do governo títulos públicos o somatório dos dois o Open Bank sim aqui tem a ver com a certa tentativa de reduzir o poder desses bancos mas continua relativamente alto não acho que seja uma lógica tão direta desse favorecimento dos banqueiros não sabe Anderson mas aí talvez muito mais o favorecimento de alguns banqueiros menores dado determinados interesses específicos desse atual governo eu costumo dizer que aqui do que a gente está vivendo eu não gosto do termo hiper neoliberalismo para pensar o governo Bolsonaro e Guedes porque a ideia de um hiper neoliberalismo estaria articulado com algum tipo de projeto como foi o neoliberalismo nos anos 90 eu não acho que tenha nenhum tipo de articulação desse tipo hoje no Brasil ainda mais que no mundo você não vê esse tipo de práticas do que a gente está vendo hoje da forma como está sendo realizado no Brasil das privatizações da desregulamentação o que eu costumo qualificar melhor o que a gente está vendo no Brasil para mim não é ultra neoliberalismo é uma coisa mais simples e direta é um butim é um assalto aos ativos estatais que são da sociedade brasileira ou seja o que a gente está vendo é um uma disputa pelo botim né pelo saque uma forma de acumulação primitiva na questão da venda de ativos e que não vão gerar tá redução de preços não vão gerar melhora de qualidade basta ver o que a gente já está vendo aqui uma forma por exemplo da gestão da própria Petrobras que altamente se tornou uma empresa privada no sentido da gestão e isso ela exercendo seu poder de mercado implica o que preços de gasolina diesel e gás de cozinha cada vez mais mais elevados porque segue uma lógica de maximização do lucro então assim eu acho que a coisa do Open Bank é uma certa mudança mas sem grandes reconfigurações desse processo não acho também que seja uma lógica de favorecimento dos banqueiros porque os banqueiros já ganham muito dinheiro no crédito financiamento do crédito e dos títulos do governo mas hoje sobretudo nos financiamentos tá então mesmo com essa crise que a gente viu os grandes bancos continuaram tendo lucros elevados para finalizar Eduardo você acha que essa mudança nas regras do imposto de renda como o governo queria mas que acabou encontrando resistência de governadores prefeitos e do grande empresariado vai vingar nessa reforma tributária esse me parece um tema importantíssimo para o nosso país para tentar de alguma forma promover o mínimo de justiça fiscal esse tema da justiça fiscal é fundamental e passa por uma reconfiguração importante da questão da reforma tributária é interessante você ver essa falta de essa confusão porque em certa medida a proposta inicial do governo que saiu da secretaria da fazenda por princípio aquilo que inclusive em debates que eu tive e conversa com o Rodrigo que conhece muito sobre essa discussão fiscal e tributária e é pesquisador do IPEA ele numa conversa com ele ele me alertou muito claramente por exemplo esse projeto inicial ele tinha um elemento importante que era passar a taxar a renda do capital que são os lucros por isso que a ideia de lucros e dividendos sendo que sendo que esse tipo de ajuste dinâmica que parte inicialmente do tesouro o Guedes logo rejeita e os empresários rejeitaram fortemente a taxação sobre lucro e dividendos o governo na verdade tentava estabelecer um tipo de mudança fiscal neutra muito mais tentando colocar recursos líquidos para uma parte da população sobretudo o segmento que apoia o Bolsonaro por exemplo essa redução do imposto de renda da faixa imposto de renda vai afetar sobretudo pessoas que ganham entre 12 e 5 salários mínimos hoje se você olhar por qualquer pesquisa eleitoral onde o Bolsonaro tem maior popularidade mais do que isso mudanças também em vez de cobrar direto na fonte depois cobrar o imposto isso geraria em torno de o Rodrigo Orey fez uma estimativa as mudanças do imposto de renda como foi implementado colocaria na economia uns 20 bilhões a mais observe que toda essa reforma tributária pouco tem a ver com a questão de justiça fiscal mas está muito mais associada com o quanto você conseguiria criar condições de colocar mais dinheiro sobretudo ano que vem para a questão eleitoral ou seja o governo Bolsonaro e sua equipe econômica tem tentado criar instrumentos para o ano que vem aumentar a transferência de renda para tentar recuperar a popularidade ou seja política de transferência de renda associado ao ano eleitoral e à permanência então assim acho que esse é um plano mais geral que eu queria passar para vocês ouvintes do programa Faixa Livre e o outro ponto que eu sei que vai aumentar a tensão eu não vejo pelo menos na minha leitura e aqui tem várias divergências é claro que a questão das PMs é claro que a questão das forças armadas uma parte continua com o Bolsonaro sim basta ver o posicionamento do Braga Neto mas acho que inclusive já foi muito em outros momentos já foi muito mais homogêneo e estruturado com o bolsonarismo do que hoje porque os descalabros os erros as formas o formato como o Bolsonaro tem causado inclusive tensão entre segmentos que o apoiavam no sentido mais amplo então acho que tem muita gente muito mais cacarejando do que indo para a disputa então vai continuar esse aumento das tensões e é sempre o Bolsonaro balançando as armas ameaçando com o golpe para que por exemplo o Supremo resolva parar as investigações e não chegue até os filhos então é com a ótica do medo da instabilidade que o governo Bolsonaro e partos militares tem feito política nos últimos tempos então tem que lembrar sempre primeiro os militares hoje estão no governo o Bolsonaro está no governo os setores dominantes sim tem conseguido alcançar seus objetivos então não é tão trivial nesse momento um golpe um golpe no dia 7 de setembro golpe para quem e para que para salvar os filhos da prisão do Bolsonaro mas isso significa reconfigurar como mudar congresso SPF sem apoio de um par da burguesia que hoje está ganhando mas não tem um empreitado desse tipo sem apoio da imprensa então assim vamos acalmar porque esse pessoal opera o tempo inteiro com a geração do medo como instrumento de política e de poder para gerar uma dificuldade enorme de movimento enquanto a gente fica olhando para os cacarejos a gente esquece da raposa que está assaltando galinheiro todo dia sobretudo no aumento do lucro na exploração da força de trabalho e no botinho em curso que setores dominantes operam e o Bolsonaro e o Guedes funcionam como instrumento o perigo é que o instrumento pode eles podem perder o controle então isso também cria certo medo entre eles Eduardo Pinto mais uma vez muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço novamente Anderson bom dia a todos e novamente obrigado pelo convite de participar aqui do programa Faixa Livre abraços boa semana conversamos aqui com o professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao UFRJ e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra o INEP da Federação Única dos Petroleiros a FUP Eduardo Pinto vamos agora a um novo intervalo voltaremos já já voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro o CREA RJ Luiz Cosenza Luiz Cosenza bom dia bom dia Anderson bom dia a todos seus ouvintes obrigado pelo convite estou aí à sua disposição um grande abraço Cosenza muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre Cosenza eu queria começar o nosso papo hoje falando sobre essa intenção que o governo federal anunciou recentemente de colocar à venda mais de 2 mil imóveis da União aqui no estado um tema que provocou enorme polêmica porque entre essas construções que iriam a leilão está o palácio Gustavo Capanema no centro considerado um símbolo da arquitetura modernista no nosso país já abrigou ministérios quando o Rio de Janeiro era a capital federal e que conta com a genialidade de ícones como Oscar Niemeyer Lúcio Costa Cândido Portinari Burle Marx Houve uma grande mobilização em torno dessa venda do Palácio Capanema e parece que o governo deve voltar atrás desse absurdo primeiro Cosenza como é que vocês do CREA observam essa possibilidade de se leiloar um patrimônio da história da arquitetura e da engenharia do nosso país como é o Palácio Gustavo Capanema Bom Anderson é um movimento que as entidades as principais entidades de engenharia e arquitetura assinaram conjuntamente contra o leilão a venda do Capanema é um absurdo a gente entende isso se for um imóvel que não tem não faça parte da história a gente nem vai discutir muito entendeu mas faz parte da história do Rio de Janeiro do país a gente considera mais um crime que o governo está querendo fazer com esse patrimônio basta lembrar você que lá na Cinelândia derrubaram o Palácio Monroy que era onde se reunia os políticos na época era o Senado e hoje é um estacionamento subterrâneo que tem lá um chafariz totalmente abandonado sabe então a gente não quer que se transforme em mais um Palácio Monro eu acho que a gente tem que preservar a nossa história preservar a história do Rio de Janeiro e com certeza nós estamos junto junto com as entidades já assinamos o documento contra mais esse crime E falando agora de uma maneira geral sobre esse feirão promovido pelo governo por ordem do ministro da economia Paulo Guedes com a Senza é necessário se desfazer de todos esses mais de 2 mil imóveis eles estão mesmo sem serventia para o poder público o que é a prova é esse leilão Anderson esses 2 mil imóveis tem que ser analisado um a um se for um imóvel que não tem nada da história se for um imóvel que está abandonado que está invadido eu não vou nem discutir tem que até discutir quem é quem se invadiu quem invadiu né agora tem que ser analisado caso a caso porque se o imóvel faz parte volta a falar da história desse país da história do Rio de Janeiro isso não pode acontecer então não pode botar e juntar todos os imóveis que hoje não estão ocupados e colocar num leilão aí para vender todos eles como se todos fossem iguais não são então eu gostaria que o governo federal pudesse analisar um a um e ver a história de cada imóvel aí sim a gente pode discutir se um ou outro pode ser vendido agora botar botar no mesmo pacote todos os imóveis isso aí é vergonhoso a grande questão consciência eu cheguei a debater esse tema aqui recentemente no programa com a urbanista e professora da USP Raquel Rounik é que boa parte desses imóveis que o Paulo Guedes quer vender para fazer caixa poderiam ser reformados para a utilização como moradias populares há atualmente no nosso país um enorme déficit habitacional que acabou ampliado pela crise econômica imposta pela pandemia de covid-19 o número de pessoas em situação de rua só aumenta e o poder público pouco ou nada faz para alterar esse quadro vocês do CREA chegaram a dialogar com o governo federal nesse sentido de propor a redefinição do uso desses imóveis que estão para venda sendo convertidos a moradias populares Anderson como eu falei na pergunta anterior cada imóvel tem que ser analisado sabe antes de sair vendendo de qualquer jeito às vezes com um valor irrisório e é lógico que se foi muito correto a sua entrevista com a Raquel que é uma pessoa que conhece muito disso aí da questão social da questão urbana e nós vamos apoiar sempre a posição da Raquel porque ela é uma profunda conhecedora conhecedora do assunto a gente se o imóvel está vazio fazer uma avaliação ele pode ser ocupado para a residência dos moradores de rua porque quem anda pelo centro da cidade a gente vê debaixo das marquises uma quantidade imensa de moradores de rua que não tem para onde ir para onde morar sabe então nós vamos apoiar sim então antes de sair botando num pacote todos os imóveis como se não tivesse utilidade para ninguém eu acho que tem que se pegar tem que se analisar a questão a questão histórica e a questão também social então nós vamos apoiar sim qualquer proposta que venha favorecer as pessoas que hoje estão dormindo debaixo de marquises aí no Rio de Janeiro Por falar nesse déficit habitacional que há no nosso país Cossenza qual seria a solução na opinião de vocês do CREA para que o estado pudesse oferecer dignidade às pessoas que perderam seu teto que não tenham de morar nessa verdadeira emergência que há no país algum plano algum projeto pensado ou discutido por vocês do conselho regional de engenharia e agronomia do Rio de Janeiro nesse sentido Bem Anderson boa pergunta essa eu tive oportunidade quando aconteceu lá o o acidente de Rio das Pedras voltando a falar nisso e falamos mandamos para o prefeito acho que isso é uma uma política habitacional que tem que partir de todos os executivos seja ele municipal estadual ou federal o federal tem que ter um projeto amplo porque ele tem muito mais recursos do que o estadual e o municipal o que a gente precisa é que tenhamos um projeto mesmo de nação para atender essas pessoas carentes que não tem onde morar não tem onde viver onde criar seus filhos sabe tem que ser um projeto perto de escolas perto de hospitais não adianta a pessoa fazer moradia como foi o caso de Nova Sepetiba que levou mais de 10 mil casas lá para Nova Sepetiba e sem dar estrutura infraestrutura de hospitais de escola então as crianças não tinham onde estudar sabe é isso que a gente quer a gente quer um projeto mesmo e nós temos falado isso sabe nós temos falado estamos levando isso aí foi discutido inclusive no Conselho Federal no colégio de presidente essa questão o que a gente precisa é dar garantia inclusive de segurança a essas construções que as pessoas de baixa renda fazem só para ter um teto sabe e através de convênios que a gente tem feito aí com prefeituras acabamos de assinar semana passada com a prefeitura de Santo Antônio de Padre Itaucara onde a gente cria lá através do convênio a RT social que essa RT social é fundamental sabe mas isso só pode ser feito com órgãos públicos então as prefeituras tem que criar essa rotina entendeu de ter projetos para pessoas de baixa renda mas sempre com apoio também do governo estadual e municipal tá Cossens eu também gostaria de falar sobre um tema de extrema importância para vocês do CREA provocou uma grande mobilização e que nós chegamos a debater algum tempo atrás aqui no programa que foi a discussão no congresso da revogação da lei número 4950A que trata do piso para a categoria dos profissionais de engenharia colocada no bojo das discussões da medida provisória 1040 do ano de 2021 que simplifica a abertura e o funcionamento de empresas e parece que infelizmente os parlamentares colocaram abaixo essa lei que estava em vigor desde 1966 não é isso Cossenza? como é que o conselho regional observou essa decisão tomada pelos congressistas? como é que fica agora a categoria sem ter um valor de base para a remuneração? quais os prejuízos que essa decisão provoca para vocês? o Angers veja bem os presidentes de CREA e o conselho federal não tem muita coisa contra a medida provisória a medida provisória tem item lá que a gente até acha que é importante ninguém está discutindo a medida provisória agora lamentavelmente um deputado federal de São Paulo colocou duas emendas e conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados e mandou para o Senado essas duas emendas uma delas acabando com o salário mínimo profissional então eu tenho dito e deve ter chegado já ao conhecimento dele que ele devia viver com o salário mínimo profissional do engenheiro que são seis salários mínimos para seis horas de trabalho em torno de seis mil reais então eu queria ver ele viver com esse salário achando que seis mil reais é salário de Marajó numa das categorias de nível superior mais difícil de se formar que é a engenharia então lamentavelmente esse deputado está vivendo uma situação que eu vou explicar mais à frente no meu entendimento porque que ele fez isso a outra emenda que ele colocou aí aí é na minha opinião é um crime que ele está fazendo que ele está colocando Anderson que prédios até 140 KVA não precisa um profissional de engenharia elétrica para fazer as instalações e o projeto de instalações elétricas num prédio até 140 KVA para você ter uma ideia do que representa isso nós estamos falando em prédio de mais de dez andares pode ser dez doze quinze dependendo da área de cada andar e isso ele não percebe que um é muito mais fácil ter um incêndio num prédio nos grandes sobrados nas lojas aqui do centro do Rio do que cair um prédio sabe a importância disso das instalações elétricas feita por um profissional e ele lamentavelmente botou essa medida provisória agora o mais grave de tudo isso Anderson é que esse deputado é um engenheiro e é dono de uma empresa ele está fazendo emenda na minha opinião para benefício próprio para não ter que pagar piso salarial para os seus engenheiros não sei qual é a empresa o tamanho da empresa dele e nem precisar ter um engenheiro eletricista para fazer a parte elétrica das construções que ele faz é um engenheiro mecânico ele então a gente lamenta isso e isso mobilizou todos os CREAs do país todos os CREAs e o Conselho Federal passamos uma semana conversando com os senadores cada um do seu estado e ela não foi adiante voltou para o Congresso porque os deputados entenderam olha desculpa os senadores entenderam que havia um erro nessas emendas e voltou agora temos que procurar os deputados que voltou para para a Câmara e que os deputados não aprovem essas emendas porque você botar essa emenda das instalações elétricas é simplesmente vergonhosa sabe criminosa e o piso e o piso volta a falar ele devia ganhar esse salário para ver como é alto o salário de 6 salários mínimo que ele está querendo acabar para os engenheiros que é responsável por mais de 80% do PIB do país eu só lamento que isso venha das mãos de um engenheiro por acaso deputado o que é uma coisa que a gente tem muito a lamentar já houve denúncia inclusive ética contra ele ao CREA São Paulo sabe e tem que ser isso sim porque o que ele está fazendo é contra a engenharia e quando fala contra a engenharia é contra o país porque uma um grupo de profissionais quando eu falo grupo toda essa questão da da engenharia ou da área tecnológica ela é responsável por tudo que você pode imaginar então a soberania nacional passa por esse grupo de pessoas de entidades de profissionais que fazem a área tecnológica ser responsável por mais de 80% do PIB do país e o que a gente lamenta é que vem de um engenheiro de São Paulo por acaso deputado federal deputado federal ele amanhã pode deixar de ser engenheiro ele nunca vai deixar de ser depois que ele pega se forma ele é engenheiro o que a gente tem a lamentar é que esse engenheiro faz o que fez essas duas emendas sendo dono de uma empresa de engenharia e qual foi a alegação dos deputados para tomarem essa decisão lamentável de revogar o piso salarial dos engenheiros Cossenza aliás essa medida não atinge apenas os profissionais formados em engenharia mas também arquitetos agrônomos químicos veterinários não é isso? exatamente pega várias categorias várias categorias arquiteto engenheiro até a OAB se posicionou contra sabe o que esse esse deputado fez fez é vergonhoso e as pessoas vão na onda e aprovam sem se sem entrar nos detalhes os outros deputados eles eles votam às vezes para aprovar as emendas sem olhar sem procurar saber das pessoas que entendem do assunto o que que isso pode acontecer caso eles aprovem porque se eles soubessem e deveriam pesquisar deveriam consultar quem conhece o que que representa o salário mínimo profissional o que que representa essa questão dos 140 KVA para para a parte elétrica para os eletricistas para a segurança da sociedade lamentavelmente aí eles tinham que se se pautar chamar as organizações chamar os creias chamar os arquitetos chamar o veterinário chamar a OAB o que que eles tem contra a medida provisória e as emendas desse deputado então é o que a gente fica pensando é porque ele fez isso porque ele fez isso na minha opinião é o que eu respondi na pergunta anterior para benefício da sua empresa eu posso estar até enganado mas para mim foi isso que qual a intenção que o dono de uma empresa de engenharia qual a intenção que ele tem de acabar com o piso salarial e dizer que não precisa de engenheiro eletricista para fazer uma obra com 140 caviar sabe é uma coisa tão absurda tão absurda que eu fico pensando porque os outros deputados não chamaram quem entende para saber como é que eu vou votar isso o que que ele está propondo sabe e volto a falar não é a medida provisória que mais é é botou a gente assim com com pena desse deputado que só pena porque ele não é possível sabe por que que ele fez isso se os conselhos são para fiscalizar o exercício profissional e essa função dos conselhos mas o objetivo final da fiscalização do exercício profissional é defender a sociedade quando ele coloca que até um leigo pode fazer 140 caviar ele está botando em risco em risco muita gente porque o erro de engenharia pode matar muita gente em apenas um acidente então a gente só tem é que lamentar a a essas duas emendas tá mas felizmente voltou para lá porque não foi aprovada pelos senadores que foi um trabalho de uma semana cada creia visitando os seus os seus senadores aqui no Rio se posicionaram contra as emendas o Romário o outro senador me falha a memória agora que entrou no lugar do Haroldo de Oliveira quando ele faleceu o Tourinho não é não eu me deu branco agora aqui o Anderson e o outro foi o Flávio Bolsonaro que a gente fez contato com a assessoria dele ele não respondeu acho até que ele até poderia ajudar também por quê? porque o governo federal não está preocupado com as emendas ele queria aprovar era medida provisória e a medida provisória voltou lá porque quando você muda uma linha tem que voltar para o início lá voltou lá para os deputados e vocês chegaram a recorrer dessa revogação da lei ao judiciário com a senza como vocês do CREA e de outras entidades ligadas à engenharia reagiram a essa medida deletéria tomada pelo congresso contra os engenheiros uma categoria fundamental para a retomada do crescimento do país nesse momento de crise É Anderson essa tua pergunta aí mais ou menos está respondida na pergunta anterior por quê? Nós não precisamos recorrer para o judiciário mas estamos de olho do judiciário também porque o Senado ele não aprovou essas emendas e aí volta para o início voltou para a Câmara dos Deputados agora se for necessário nós vamos entrar sim porque nós estamos aqui para defender a sociedade defender a sociedade não pode ser não fazendo nada contra decisões absurdas e criminosas isso é que não pode sabe porque na hora que você coloca essa principalmente essa questão dos 140 KVA você bota em risco de pegar fogo um prédio de mais de 10 andares e se morrer uma pessoa a vida não tem preço então nós estamos guardando a questão judicial para mais à frente que a gente espera que não precise fazer isso tá a gente não vamos ser contra a medida provisória medida provisória que seja aprovada agora as emendas não podem passar e se Deus quiser não vai passar Luiz Cossenza mais uma vez muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa eu quero mais uma vez reforçar que o Faixa Livre está aqui com microfones abertos para vocês do CREA a respeito dessas demandas importantes para a categoria quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço ô Anderson eu aqui queria agradecer a você a Celeste pelo apoio que sempre deu ao sistema e dizer que a gente está à disposição dizer que o CREA está à disposição do programa para quando quiser tirar alguma dúvida mesmo que não seja entrevista pode ligar para lá a gente tira as dúvidas que forem necessárias para botar vocês até a par às vezes com alguma dúvida que vocês tenham então eu queria agradecer o convite mandar um grande abraço a você a Celeste a toda a sua equipe que é um canal que eu sempre falei é um canal que dá a total liberdade para a gente falar o que pensa não é aquela questão você pode mas não pode falar não a gente fala o que é necessário sem nenhuma censura sem nenhum problema você abre sempre abriu esse programa sempre abriu as portas e os microfones para todos os assuntos que a gente precisou então eu quero mandar um grande abraço a você a todos os seus ouvintes e dizer o CREA está aí para defender a sociedade um grande abraço para você e para toda a sua equipe conversamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro o CREA RJ Luiz Cossenza e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando vocês para na próxima segunda-feira a partir das oito da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa um abraço a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda e até segunda